Toda vez que a gente briga Ela volta e volta tudo como era E reprisa todo o amor que a gente fez Mas a farra logo vira uma fera Cria a casa e vai embora outra vez É sempre assim Bringamos ontem e hoje voltamos de novo O nosso nome caiu na boca do fogo E a novela ainda não terminou É sempre assim Na nossa vida todo mundo fala mal Estão dizendo que nós somos o casal Que Deus fez e o diabo a juntou Toda vez que a gente briga é sempre assim Ela volta para a casa dos seus pais Outro dia telefona para mim Reclamando que a saudade dói demais Ela volta e volta tudo como era E reprisa todo o amor que a gente fez Mas a farra logo vira uma fera Cria a casa e vai embora outra vez É sempre assim Brigamos ontem e hoje voltamos de novo O nosso nome caiu na boca do fogo E a novela ainda não terminou É sempre assim Na nossa vida todo mundo fala mal Estão dizendo que nós somos o casal Que Deus fez e o diabo a juntou Você morreu na boca do fogo E o diabo a juntou E o diabo a juntou